Portas e armários arrombados, papéis revirados. Foi assim que o diretor da Federação de Educação Física encontrou a sede da entidade nesta manhã, vítima da ação dos bandidos. Eu estava trabalhando, já estava na escola, quando telefonou eu vim imediatamente para cá e pude constatar que a nossa associação tinha sido arrombada. Outras duas salas, que também estão no Ginásio Verdão, foram arrombadas. Entre elas, a da Federação Piauiense de Tiro. Os ladrões levaram equipamentos de informática. No Ginásio Verdão, funcionam sete federações de entidades esportivas. A maior parte delas já foi vítima dos arrombadores. Os crimes começaram em 2010 e não pararam, porque aqui no Verdão não há segurança. Aqui não tem segurança de jeito nenhum. Acho que o governo do Estado, como secretário de esporte, deveria estar solicitando da Polícia Militar uns policiais para manter a ordem do Verdão, para fiscalizar o Verdão. Os arrombadores ainda tentaram quebrar a porta da Federação de Futebol de Salão, mas não conseguiram. O presidente da entidade, Marcos Said, disse ter visto dois suspeitos rondando o ginásio na noite de domingo. Chamou a polícia. Ligamos para o 190, aguardamos uns 40 minutos, não apareceu ninguém, a gente ligou novamente e fomos embora. Segundo um pessoal aí, disse que passaram aqui, prenderam os caras ou levaram até a delegacia, mas como está em greve, saltaram. Então, vamos lá.